Começou a Copa Paulista 2022, você não percebeu? Mas já começaram os jogos e nós vamos ver hoje aqui quais são os times que participam e as camisas que eles usam. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Então, começou a Copa Paulista, o Juventus já jogou o primeiro jogo contra o Sport Club São Bernardo lá no 1º de maio, o Juventus ganhou esse jogo. Infelizmente não teve transmissão em vídeo, mas é claro que o pessoal da Web Rádio Moco esteve lá, o Silvio Chiro esteve lá também nos comentários. E o Juventus então começou com o pé direito, começou com a primeira vitória da camisa 2022, inclusive. Primeira vitória do técnico Marcel Barbosa também. Vamos ver se o Juventus consegue, nessa sequência, ir bem, fazer uma boa campanha e chegar, quem sabe, ao bicampeonato da Copa Paulista. Mas hoje aqui nós vamos mostrar as camisas e os times que participam desse torneio desse ano. O torneio ficou um pouco esvaziado, parece que os times não tiveram muito interesse em participar. A própria Federação Paulista ainda não anda divulgando as coisas como deveria valorizar mais esse torneio, eu acho, porque afinal de contas dá vaga para um time na Série D do Brasileiro e um time na Copa do Brasil. Então os times de São Paulo deveriam ter mais interesse em participar e a Federação também deveria divulgar esse campeonato melhor, fazer uma promoção melhor desse torneio. Mas enfim, sem mais delongas aí, vamos ver os times que participam esse ano, quais são eles, as camisas que eles usam, vamos lá. O grupo 1 é formado por cinco times, é o único grupo com número ímpar de integrantes. Botafogo de Ribeirão Preto, comercial também de Ribeirão, Pauru tem o Noroeste como representante, Marília tem o Mac e o Sertãozinho e também compõe o grupo. O Botafogo de Ribeirão Preto, atualmente disputando a Série A1 e também a Série C do Brasileiro, é o atual vice-campeão do torneio do interior do Paulista e também o último vice-campeão da Copa Paulista. Também foi finalista em 2014. Os uniformes do Pantera são feitos pela Volt, que é uma marca emergente, uma marca em crescimento no mercado atualmente de camisas de futebol aqui no Brasil. Uma marca que vem representando vários times médios e está crescendo bastante, como eu falei. Já o rival, o comercial de Ribeirão Preto, é o atual vice-campeão da Série A3, foi finalista da Copa Paulista em 2011, então vem também um momento de crescimento no futebol paulista. Atualmente ele usa camisas feitas pela Rib Silk, uma marca local lá de Ribeirão. Esse grupo está cheio de finalistas ou campeões. É o caso também do Noroeste de Bauru, atual campeão da Série A3, então ele conseguiu acesso para a Série A2, vai jogando que vem com o Juventus em 2023, o Noroeste. Ele foi campeão da Copa Paulista em 2005 e 2012 e utiliza uniformes da marca RR, uma marca local também. Mais um time que foi finalista da Copa Paulista, o Marília, que chegou à final em 2020 e atualmente está jogando a Série A3. As camisas do Marília são feitas pela Alure aqui de São Paulo, que já forneceu para os Juventus. O Sertãozinho é o único time do grupo que nunca foi finalista nem campeão da Copa Paulista. E ele busca esse título inérgico esse ano, com camisas feitas pela Pro X, que fornece um uniforme diferente esse ano. É uma marca que já vem fornecendo há muito tempo para a equipe do Toro dos Caraviais, mas esse ano o time, para marcar talvez a mudança para a SAF, que é um dos times que hoje é uma SAF aqui em São Paulo. O Sertãozinho, ele adotou, além do Grenada tradicional, uma cor laranja nos uniformes também. Atualmente o Sertãozinho está na Série A3. No grupo 2 nós temos seis times, o Primavera de Indaiatuba, o Sombento de Sorocaba, o 15 de Piascaba, o Desportivo Brasil de Porto Feliz, o Lemense de Leme e Rio Claro, de Rio Claro, é claro. O Primavera de Indaiatuba atualmente joga com camisas feitas pela Jumpe, que é uma marca local e está atualmente disputando a Série A2, nunca foi finalista da Copa Paulista. Atual vice-campeão da Série A2, vai jogar a um ano que vem, o São Bento de Sorocaba, tradicional clube do interior paulista, foi campeão da Copa Paulista em 85 e 2002. Esse título de 85 foi reconhecido recentemente pela Federação, quando ela unificou vários torneios estaduais, a gente já falou até um pouquinho sobre isso em um vídeo aqui do canal. E as camisas do São Bento também são feitas por uma marca bem tradicional, a Atleta, que não é mais aquela malharia Santa Isabel do passado, que fazia camisas de algodão para a seleção brasileira, para todos os times aqui do Brasil, mas é uma nova, uma reencarnação da velha atleta que agora fornece também para a equipe do São Bento. O 15 de Fiascaba, outro time tradicionalíssimo do interior paulista, que joga atualmente a Série A2, foi campeão da Copa Paulista em 2016. E a camisa zebrada do 15 é fabricada pela Superbola já há alguns anos. O Desportivo Brasil é um clube novo, é um clube jovem, é um clube que tem como sua meta, como sua filosofia, descobrir talentos, revelar jogadores e ele tem um forte investimento estrangeiro, um forte capital chinês que banca toda a organização lá em Porto Feliz. O time atualmente joga a Série A3 e usa uniformes feitos pela Nike. O Le Mansi, que já um dia foi chamado de Atibaia, mas mudou de cidade, mudou de nome, mudou de cor e esse rebranding todo, não chegou a marca do uniforme não. É a Led Esportes, que já fazia o uniforme antes, quando era o laranjão do Atibaia, agora com a mudança para Leme, com a adoção do nome, as cores do antigo time da cidade de Leme, é a mesma marca que vem fabricando, é a Led Esportes. E o time atualmente está na Série A2. O Rio Claro é outro time azul do grupo, ele também joga a Série A2, ele foi finalista da Copa Paulista em 2005, mas não conseguiu o título. Nesse grupo então nós não temos nenhum time campeão da Copa Paulista participando. A Dubal Esportes fornece os uniformes azuis do Rio Claro, a Dubal é uma empresa lá de Limeira. Chegamos agora ao grupo 3, o grupo que o Juventus participa, nós temos seis times e quatro deles buscam o bicampeonato da Copa Paulista. O primeiro deles é o São Caetano, que foi campeão da Copa Paulista em 2019, atualmente joga a Série A2 e atualmente veste uniformes feitos pela Icone, uma marca lá do Espírito Santo. Outro time que foi campeão da Copa Paulista e é campeão atualmente na Série A2 é a portuguesa e ela veste uniformes de duas marcas diferentes, que é uma coisa bem curiosa. A portuguesa veste a marca própria, que é a 19 e 20 e nós temos também uniformes feitos pela Adidas, que é uma linha especial que a Adidas fez para times tradicionais, aqui já foram lançados para a portuguesa e para a América do Rio. Talvez outros times também sejam contemplados ao longo aí do ano, vão sair mais uniformes dessa coleção, vamos ficar de olho. Juventus é um time que vem namorando a Adidas há algum tempo, ou a Adidas namora o Juventus, sei lá. O fato é que o Juventus atualmente tem uniformes feitos pela Superbola lá de Goiás, já há algum tempo que a Superbola fabrica os uniformes juventinos. Juventus que foi campeão da Copa Paulista em 2007 e atualmente vem jogando a Série A2. O Agua Santa não foi campeão ainda, joga pela Série A1 e lá em Diadema os uniformes são feitos pela Carilu, que faz o uniforme tradicional do Agua Santa com aquela cruz no peito, que eu acho que foi inspirado nos uniformes comemorativos do Vasco da Gama de alguns anos atrás. Acho que foi o primeiro uniforme que eu vi com esse tipo de decoração aí da frente. Outro clube do ABC, Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, tem uniformes feitos pela Jupe, jabote cabal, uniformes profissionais. Joga atualmente na Série A3, é um dos times mais novos em participações na Copa Paulista, o São Bernardo. E nós temos também o Oeste, que foi campeão em 81, né, nesses títulos que foram reconhecidos recentemente. Atualmente joga a Série A2 e é o único time, além do Botafogo de Ribeirão Preto, a disputar brasileiro. Ele vem disputando a Série D este ano. O Oeste, o rubro, ele joga com camisas feitas pela LM Esportes, que é uma marca local, creio eu. Então tá aí, pessoal, e olha só que interessante, né? São 17 times, e olha só a quantidade de fornecedores diferentes de camisas, é praticamente cada time tem o seu próprio fornecedor, né? O único que se repete é Superbola, mas de resto, cada time com o seu fornecedor próprio, um fornecedor diferente dos outros, valorizando as marcas regionais, as marcas locais, uma coisa que não era comum nos anos 90. Então eu tô usando aqui uma camiseta da Seleção São Paulista de 99, né? E nessa camisa aqui, feita pela Pélalti, é a Pélalti que é uma marca que dominava o mercado nacional e regional também, mas hoje não. Hoje a variedade de marcas é muito maior, e a Pélalti ficou restrita só à fabricação das bolas mesmo, né? Nem nas camisas mais a Pélalti aparece. E se você gostou desse vídeo, se você quer continuar acompanhando a nossa cobertura diferente da Copa Paulista, que dá um enfoque maior, claro, ao Juventus, né? Você tem que se inscrever, tem que curtir o vídeo, tem que compartilhar com seus amigos, e a gente espera você na próxima aqui, na próxima semana aqui no Manto Juventino com mais informações sobre a Copa Paulista, sobre o Juventus e sobre camisas de futebol. Tchau!